Música Alô, alô, opa, Fabiano, bem-vindo, bom dia. Olá, bom dia, Butinê, tudo bem, tudo certo? Graças a Deus, tudo bem. Bem que o Wellington falou que a experiência que você teve lá com o PMP da PESACAT foi incrível, né? Sim, foi incrível. Quanto tempo está rodando a máquina? Essa máquina era de fabricação em 1995. Que isso! Em maio nós fizemos a revisão de 60 mil horas dela e, inclusive, hoje, o técnico Juliano da PESACAT está lá nas nossas instalações fazendo a revisão de 61 mil horas desse equipamento. Gente, 61 mil horas, qual é, em média, a vida útil de uma máquina até ter que ser reformada ou algo assim? Isso depende um pouco do segmento e da manutenção. É, da manutenção depende muito, né? Esse é um caso de sucesso. Que incrível, hein? Alguns clientes chegam a 40 mil horas, 50 mil horas. E o Fabiano está fazendo revisão de 60 mil, 61 mil para continuar rodando, né? Positivo, continuar rodando, continuar na operação. Fabiano, mal comparado, é como um avião. Tem aviões que a gente, eu viajo muito com avião, tem aviões com 30 anos de vida, 20, 30, que continuam voando normalmente, porque é feita a manutenção preventiva. E nenhuma delas escapa. Qual é o teu programa? É o Premium, não é? É o Premium, sim. O técnico vai lá com todas as peças e faz, executa o trabalho da nossa instalação lá. E aí, evidentemente, vou falar mais uma coisa óbvia, hein? Mas tem que lembrar. É muito, você pode pensar, ah, mas Botini, é muito caro fazer essa manutenção. Porém, é muito mais caro você depois ter a máquina quebrada e ter que corrigir, não é? Com certeza. Pra quem tem controle, não é caro. Pra quem tem controle, sabe onde vai o teu custo, sabe que não é caro. A preventiva não é cara, a corretiva é cara. É exatamente isso, ó. Olha, parabéns, hein? E o Fabiano é um engenheiro de manutenção, Botini, então ele pode falar com muita propriedade sobre isso. Muito bem, Fabiano. Cara, muito bom ter você aqui. Tua história, essas histórias, essas provas sociais só credibilizam ainda mais tudo que a gente vem falando aqui da PESA CATE, que é incrível, que vale a pena. A gente pode falar o que quiser, mas quando vem um cliente e dizendo, eu fiz e vale a pena, isso não tem preço. Maravilha. Com certeza. Fabiano, bom dia. Obrigado, Botini. Bem-vindo, bom trabalho, viu? Vale, então, show de bola. Obrigado, Botini. Bom dia. Bom dia.